Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um review aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o review do álbum de figurinhas de Dragon Ball Z Fusion. Bom, Dragon Ball Z Fusion na verdade não é um álbum de figurinhas normal, na verdade é um livro ilustrado de cards. Isso mesmo, são cards pessoal, não figurinhas para você colar, autocolante, não, 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 são cards. E esse aqui é um material diferente, também está à venda nas bancas, mas é diferente porque existe também a venda do álbum, que na verdade é um índice com as figurinhas, ou quer dizer com os cards, e os pacotes de figurinhas. Mas esse aqui é um pacote diferenciado, vem um porta cards para você guardar os cards. Ele vem nessa embalagem, todo plastificado, eu não abri ainda, e também vem com um álbum de figurinhas e 10 pacotes de cards. Vamos abrir aqui para vermos, eu também não vi ainda, vou abrir aqui, deixa eu cortar. Opa, não acredito que eu abri, eu nem olhei ali, mas abri sim. Isso aqui eu não vou fazer questão de manter o plástico intacto não. Vou rasgar aqui. Opa. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Aqui os pacotinhos, vem 10 pacotes. Nem para dizer que é pacotinho, porque é grandão. Quase, quase, não, é quase. São cards. Pô, eu me lembro nos anos 90 eu colecionava bastante cards. É, dos X-Men, também vendiam em bancas de jornal, era bem legal. Aqui, ó. É um... Pô, aqui que legal. Aqui vem o álbum, eu vou mostrar primeiro o álbum para vocês, depois eu vou mostrar o porta-cards. Deixa eu botar aqui do lado o álbum. Aqui o álbum. É simples, deixa eu ver aqui, ó. O álbum também é vendido separadamente, ó. 9,90 e o envelope com 4 cards, 2 reais e 50. Aqui é simples, não é? É bem simples o álbum. Vamos ver por dentro. Aqui temos um check list com todos os cards que o álbum possui. 180 cards no total. Interessante. E aqui, uma amostra dos cards com cores, assim, diferentes. Você, quando tiver o card, você vai ver a cor original do cartão, quer dizer, todas as cores, né? É um check list, praticamente. Então, o álbum termina... Eu acho até que o álbum está um pouco caro. 9,90 e, pô, é um check list e tal. Não tem local para você colar, não tem abinha para colocar as figurinhas. Mas o mais interessante, realmente, termina sendo comprar a versão com porta cards para você guardar. Porque, como são cards, eles têm frente e verso. O verso tem algumas informações e tal. Então, não compensa você colar os cards aqui. Vai ficar feio até. Vai ficar, pô, vai ficar grosso. Vai perder a grande magia de ter os cards. Mas o álbum até que está legal, mostrando aqui todas as imagens e tal dos cards. E alguma imagem colorida nas pontas. Bem interessante. E, como deu para ver, Dragon Ball Z Fusion é baseado na série Z do Dragon Ball. E também baseado nas transformações dos personagens quando eles se unem. Mas tem de tudo aqui, não só aquilo. Aqui a parte que eu falei, as transformações, o Gotenks. E aqui os cards que também se juntam e formam uma imagem só. E também tem aqueles famosos pedidos pela internet. Que vão até março de 2017. Vamos ver o porta cards agora. Bom, o porta cards termina sendo a grande cereja do bolo. Porque é bem mais interessante você comprar essa versão para você guardar os cards. Aqui é uma entrada que tem aqui por cima, que esse papel está dentro. Então, não é grudado aqui no plástico. Se você quiser, vai que queira, tirar o papel, tanto o da frente quanto o do verso. Tem todos os cards, os desenhos coloridos deles aqui. Você tira e coloca outra coisa. E aqui você encaixa os cards tranquilamente. Aqui tem entradinha. E vai colocando aqui na ordem que você quiser. Não tem nada. Não tem como fazer review de plástico. Olha o plástico aqui, olha como é bonito. Grande de plástico, olha. Transparente. É o review do plástico. Mas termina sendo assim, velho. É bem melhor para você guardar, pessoal. Você guarda aqui os cardsinho, show de bola. Você pode usar para qualquer coisa. Mas no caso aqui é Dragon Ball. Mas é bem interessante esse ponto. Essa versão do kit Dragon Ball Z. Vamos ver como ficaram os cards então. Bom, aqui um pacotinho, aquele esquema panini. Dá para ver um pouco. E é um pouco caro, né? É, como eu falei, era quanto, hein? 2,50 eu acho. O pacote. Mas porque é só um card, né? Não é uma figurinha simples. Ele tem uma gramatura maior e tal. Vamos abrir aqui para ver. Opa. Aqui uma das imagens que se completam. Aqui ele até grossinho. E a parte de trás, Saga dos Saiadinhos. Aqui, ó. A Chichi. O nome vem prateado aqui. Chichi. Geniosa e brava esposa de Goku e mãe temperamental de Son Gohan e Sangoten. Aqui quem? Quem? A Bulma. E aqui, alguns detalhes da Bulma. E o senhor caiu. Bem legal. Deixa eu abrir outro. Esse aqui eu me interessei. Tá bem legal. Abri mais um aqui. Só esse. Só mais esse aqui. Vamos ver aqui. Olha aí, Vegeta. Qualidade brilhante é bem legal dos cards. E aqui. Vegeta super Saiyajin. Os outros. Herói. Poder Saiyajin. Vegeta. Mais poder. Mais poder Gohan. Vitória de Son Gohan. E aqui. O A20. Bem legal. Gostei bastante. Desses cards. E dos porta cards. Para guardar. Bom, então é isso. Curtam, comentem. Assinem o canal. Temos muitos outros reviews de álbuns de figurinhas. De DVDs. De Blu-rays. Unboxing. Claro. DVDs. De Blu-rays. CDs. Os CDs aqui no canal são a grande cereja do bolo. Os álbuns de figurinhas também são os grandes recordistas de visualização no canal. Temos também o nosso canal no Facebook. www.facebook.com.br Abrindo o box. Lá eu coloco sempre todos os links dos futuros vídeos. Futuros não. Dos vídeos que estão saindo no momento. E é isso pessoal. Valeu. E até a próxima. Dragon Ball Z. Fugia no porta cards. Dragon Ball Z.